Queridos, bom dia, tudo bom com você? Tudo na bênção? Quero deixar uma palavra de Deus para edificar a sua fé. Mateus capítulo de número 11, versículo 28 Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ei, quero dizer para você que Jesus diz para você nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, não sei o momento que você está vendo esse vídeo, mas diz para você ir até ele, com fé, porque tenha certeza que Deus derramará sobre você a cura, a restauração, a paz, o amor que tanto você precisa. Quero dizer para você o seguinte, Jesus lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor diz a palavra, do Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque me enviou a pregar as boas novas aos quebrantados e quebrantados de coração, e a pregoar a libertação aos cativos. Jesus, nesta manhã, tarde, noite, ele está te curando, ele está te restaurando, ele está liberando você dessas prisões, porque o poder dele se manifesta na tua vida. A palavra do Senhor diz que todo aquele que vai até ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. Por isso que ele diz, olha, vinde a mim, venha até a mim, você que se sente cansado, você que se sente sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Você não vai receber alívio de uma outra situação, você receberá alívio do próprio Cristo, do próprio Deus, do próprio Senhor, aquele que entra na tua alma, aquele que te restaura, aquele que te levanta, aquele que te capacita, aquele que te abençoa, aquele que derrama sobre você a sua unção e despedaça todo o jugo, e tira aquele engordo, aquele mal, aquela coisa ruim, que muitas das vezes vem para sobrecarregar a tua vida, o seu coração, e recebe dele o fardo dele que é leve e o jugo dele que é suave. E aprende dele nesta manhã, com a sua palavra, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Seja nessa manhã curada pelo Senhor, seja nessa manhã curada pelo Senhor, deixa ele tirar esse peso que está sobre você, esse fardo, você não está conseguindo, é muito pesado, deixa ele te aliviar, deixa ele colocar o fardo dele, que é leve e o seu jugo, que é suave, sobre você. Receba nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, esta palavra. Que Deus te abençoe.